Sou a doutora Leila Camargo Rigue-Elias, sou formada há 19 anos em medicina, realizei residência médica de cirurgia geral no Hospital Angelina Caron, de cirurgia plástica no Hospital Municipal Barata Ribeiro, no Rio de Janeiro, e trabalho há 13 anos no Hospital São Lucas como cirurgia plástica. No hospital realizamos cirurgias estéticas, corporais, faciais, cirurgias íntimas e também cirurgias plásticas reparadoras. Estamos prontos a atendê-lo com todo o suporte do nosso hospital.